A Thelma veio de Minas Gerais cheia de encomendas para o dia dos namorados. Ela está comprando muito na feira da madrugada e a esperança é grande com as vendas este ano. Estamos fazendo muito pedido, graças a Deus. Vai sair daqui com a sacola cheia? Com certeza. E confiança nas vendas para a data mais romântica do ano é o que não falta entre os feirantes. Um fôlego para quem amargou prejuízos da pandemia. A demanda está até boa, né? Procurando bastante mesmo. Ainda mais que eu trabalho agora com a moda inverno, né? Pro dia dos namorados também ajuda bastante. E para impulsionar mais ainda as vendas às vésperas do dia dos namorados, a feira da madrugada e também a feira hippie que acontece aqui nesse espaço foram autorizadas a estender o horário de funcionamento. A feira da madrugada que começou 4 horas da manhã desta quarta-feira segue até as 10 horas da noite de quinta. E a feira hippie começa a partir das 6 horas da manhã de sexta-feira e segue até as 3 horas da tarde de domingo. Ou seja, tem muito tempo para você comprar o presente de quem você mais ama. E parece que a mulherada está gastando e comprando mais que os homens nesta data. A mulher comprou mais para o homem do que até mesmo o homem para a mulher, né? Os homens mesmo é pão duro mesmo para gastar. Mas as mulheres sempre vêm acompanhadas. Ele leva um, leva duas e o bom medido dos namorados, então eles aproveitam para gastar um pouquinho a mais. Mas o Valderson não concorda. Ele disse que gastou muito mais. E como a gente está vendo, continua gastando para presentear a amada. Compramos já bastante coisa, já. Os dois, ambos, né? Compramos. E gastou bastante? Gastamos bastante, já. Então é mentira isso que o homem não está gastando muito? Não, está gastando sim. Tudo igual.